CINTHIA Campeã de Sinnoh, CINTHIA, deixou muitos de nós traumatizados em nossas infâncias. Com seu time declarado muito forte, ela foi a campeã mais forte que já existiu na franquia de Poké MMO. Então o jovem Oliver pensou, por que não usar esse time na ranked? Salve salve galera do Youtube, Oliver aqui, estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, é mais um vídeo de Poké MMO. Hoje galera, a gente está aqui novamente para jogar PVP do Poké MMO na tira de Overused. Eu estou aqui com o Pedro, ele de vez em quando deve soltar algum comentário aí. Ele é amigo meu e ele vai assistir aqui, ele quis assistir o vídeo ao vivo. E bem galera, hoje a gente está aqui com esse time aqui da CINTHIA, que basicamente é o time da CINTHIA. CINTHIA, como vocês viram na introdução, vocês já conhecem. É a campeã de Sinnoh, a gente enfrenta ela na Elite Four. Na época do Pokémon Platinum lançou, ela era uma treinadora muito temida. E também chegou até a aparecer em um nova. E ela era uma treinadora marcante e que muita gente perdeu para ela, porque ela era realmente difícil. O time dela até encaixadinho, tão encaixadinho que dá para jogar para PVP. Ai, mas o time é bom e dá realmente para usar? Não, obviamente. Mas, dá para brincar aqui. Peguei aqui um time, fiz uma versão aqui minha. Está bem ofensivo, só tem uma UAU, que é a MyLogic. E bem, a gente começa aqui com a Tugekis. Ela é com o nome Timid Scarf. Ou seja, ela passa quase todo mundo que não é Scarf. E com a R-slash pode finchar, 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 haxia, 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 haxia. O Tiquinho Soares, o atacante do Botafogo. Mentira, o meu Garchomp. Eu botei Mixed, eu botei Life Orb. Eu acho que não preciso usar 7. Eu vou estar trocando para Dragon Gen. Por um motivo. Eu não gosto de ter mais de duas Life Orb no time. E já tem aqui o Lucario, então eu vou deixar ele Dragon Gen agora. Antes era Life Orb. Bem, ele é Mixed. É esse para ataque aqui maximizado para o Drunken Master dar mais dano. Earthquake e Flamethrower. A Senhorita Piotic. Ela também é Maxis para ataque, Maxis Speed, Timid. Ela aí é uma Roseradezita. Ela não está com a habilidade que eu gostaria que tivesse, que é a Radiant Ability dela. Mas tudo bem, não tem problema. No caso com a Radiant Ability, ela aumentaria o dano do Rainer Power. Eu vou estar trocando a habilidade dela, então, para Notaral Curl, que é mais útil que essa. Aqui trocado. Agora vamos para o próximo. O Spiritomb. Que faz basicamente a mesma coisa que o Dusk Norr, que vocês gostam. O Kosei, o Kosei é muito fã de Dusk Norr. Mas ele gosta bastante do Dusk Norr e influenciou até uma rapazada legal a usar ele, brasileira. E bem, eu tenho aqui esse Spiritomb. Faz basicamente a mesma coisa. O Spiritomb aqui é para Underused, a mesma coisa da Roserade. Mas eu consigo usar aqui ele em Overused, às vezes no ofensivo. O Silas também chegou a usar. Faz figuras conhecidas, tá ligado? Silas, Kosei. E bem. Próximo, Sword Dance Lucario. Set Padrão. A Dammit, não Jolly. Porque a Dammit dá mais dano. Não precisa ser Jolly, na minha opinião. Só se você realmente querer usar Jolly. Mas na minha opinião, não precisa. MyLotik. Temos aqui a MyLotik. Que ela tem aqui Speed. Para passar Azumarill, Belly Drum. Porque ela é para NU, né? Agora ela está em NU. Apesar dessa aqui ser de 2021. Já vai fazer 3 anos que eu tenho essa MyLotik. E bem, ela está aqui com esse set. Ela é calme, não bold. E agora vamos chegar aqui. Começar aqui a batalha. Galera, tem ali 80 segundos para começar. Então eu só vou cortar. A gente tem aqui Steel For Rock. A gente não tem Defog, infelizmente. A gente tem um que pode bloquear o querido Rapid Spin de Storm. A da rapaziada aí. Lucario pode sweepar. Togekis, dependendo do time adversário. Inferniza muito, inferniza pouco. Mas ela tende sim a ser algo bom. Ela tem Tic também para dar o Scarf para uma Chance ou uma Wow, etc. E bem, galera. Já cansei aqui de falar. Vamos logo para a partida. Porque é isso que vocês vieram ver, né? Quando começar a partida, eu volto. Eu não sei se vocês repararam. Mas agora eu sou uma menininha. Um Oliver XL do Pokémon. Eu agora uma menininha. Vamos para a partida logo. E galera, começou aqui a batalha. Infelizmente, peguei aqui um jogador que é meu amigo. E a da Vol. E, mano, é incrível. Eu coloco Togekis Scarf no time. E o meu oponente tem Tiranitai e Empolion. E outra coisa que vocês podem ver. O Dugtrio mata esses dois. Eu não vou dizer o porquê eu falei isso. Mas, enfim. Eu estou aqui contra o Snow T. Amigo meu. Aqui da Vol. Dei ali o GL para ele. O Pedro deixou uma mensagem ali. Cintia linda e gostosa. Não sei se vocês vão concordar com essa afirmação. Enfim, eu vou ter que começar aqui com o Tiquinho Soares. É meio que obrigatório. Ele deve começar com uma Mosweiner Rotom. Empolion. Ah, eu levo um... Eu vou levar o Ice Beam desse Empolion morrer. Eu acho que ele vai deixar. É uma pena. Eu estou com top rank. Eu nem sabia disso. Eu olhei e da última vez eu não estava com top rank. Deixa eu ver. Eu nem lembro o meu Edom agora. 785. Eu estou com 10 seguidas. Ou seja, eu provavelmente vou perder minhas seguidas nesse vídeo. Mas o que eu não faço por vocês, né? Eu estava com vontade de usar algo mesmo também. Então, tudo bem. Steve Rock. Ele trocou dessa vez. Ótimo. Consegui dar ali o meu Dracometer. Troca era bem óbvia, né? Ele só não trocaria se ele fosse Shuka, Barry ou fosse muito corajoso para deixar na frente. Agora eu dou o Dracometer. Eu dou um ótimo dano. 75%. Agora ele deu Defog. Eu não sei se ele é Volt Switch. Eu acho que não. Eu vou dar Rock de novo. Eu acho que ele vai reunir o Nicholas. Em Polion. É, faz sentido, hein, Polion. Scald não vem. Eu acho, né? Eu estou pensando ali em Lucario. Mas eu acho que é arriscado eu ir Lucario. Ou eu vou Lucario. Porque ele pode... Scald eu acho que ele não vai dar. Ele também pode tocar com o Rota. Eu vou Lucario. Não, acho que eu vou dar Scald. Comigo por dentro da Earthquake na cara dele. Ele é, do Zorox. Ok, ok. Agora eu vou dar Sword Dance. Ele pode agora ficar e dar um Roar ou dar um Scald, mas não. Ele não vai fazer isso. Ele claramente não vai fazer isso. Então eu vou só dar Sword Dance. Ele ficou. Ele ficou. Ele ficou. Meu Deus do céu. O que ele fez? Pelo amor de Deus. O que ele fez? É menos mal. Corajoso, né? Ele ficar pra dar Roar. Eu imagino... Ótimo! Caiu o melhor possível. Free Artquake. Talvez ele queira me driblar. Colocando o Rota. Mas ele não quis. 89%. Com a S-Bin eu morro. Scald eu não morro. Agora eu vou... Eu não levei o Burn. Ótimo. Agora eu dei aqui de novo. Não tem necessidade pra eu não dar aqui. Reuniclos. Certo. Eu tenho um pouquinho de medo do Reuniclos. Bem honestamente mesmo. Mas eu acho que o Reuniclos não consegue fazer tanta coisa não. Eu tenho o Raze. Eu tenho o Raze na Milotic. O que ele vai fazer com o Reuniclos? O que ele vai fazer com o Reuniclos? O problema de eu ir a Milotic agora. Seria... Opa! Eu dei quanto com aqui? 29%. Não vê a resposta dele? Ele tinha um Reuniclos defensivo que fez isso. Eu não acredito que ele deixou o Lucario em frente pra dar o ar. Então, né? Ele tinha o Reuniclos. Eu poderia ter ido o Reuniclos. E ter dado a S-Jarmon. Mas... Não vou julgar as play dele. Agora deve vir o Psyche. Eu imagino que vem... Não, não vem o Psyche. Vem o Recover, né? Eu só vou pro... O problema é que eu não gostaria de deixar o Impolion corar. Eu indo a Milotic e abre a apertura pra isso. Eu vou a Milotic do mesmo jeito. Recover. Eu não vou dar Raze de primeira. Ele pode trocar. Eu não sei o dano que o Scout... É... Ai, eu não quero dar Raze, na verdade. Eu queria trocar mesmo. Eu vou dar Scout. De qualquer maneira. Rotom. Certo. Certo. Rotom. Scout, 14%. Eu não... Eu não acho que eu seja mais rápido que o Rotom. Então eu não tenho segurança pra dar... O... O Scout. Eu vou dar Scout do mesmo jeito. Apesar de falar isso. Ah, cara. É incrível. Como as coisas tendem a ser o set que eu não gostaria que fosse. O Rotom é Pen Split. O Impolion era Roar. Eu não gostaria que fosse Roar. Mas tudo bem. Acontece. Na vida cotidiana do treinador de Pokémon. Agora, galera. Eu vou ter que dar Recover. O Rotom dele não me mata nem aqui na China. Não é um problema. Realmente não é um problema. Ok. Agora ele deu Recover. Eu acho que eu vou simplesmente ir pra... É... Eu não acho que ele vai dar Voltswitch. Honestamente. Ele não vai dar Voltswitch. Eu acho. Talvez ele dê Voltswitch. Mas eu vou arriscar que ele não vai dar. Se ele dar... A única entrada dele é o Mamoswine ou o Scarf Tarentar. Ele não deu. Certo. Agora, claramente. Eu dando... Gigadrain. Então eu não vou dar Gigadrain. Eu vou dar Slugic Bomb mesmo. De qualquer maneira, Stab. Então eu mataria sim. Tyranitar. O que me deixa curioso. Por favor. Não sei se eu quero dar Poison. Não sei se eu quero dar Poison. Deu Poison. Pelo dano. O dano foi maior. O dano... É. 15% é bastante coisa. Suspeito que isso aqui seja Scarf. Suspeito que isso aqui seja Scarf. Hum... Certo. Gigadrain não mata ele. Se ele for Scarf ele me mata. Mas dá um free setup com... O Lucario. Então eu vou só ficar mesmo. Por causa do Lucario. Da Gigadrain. Crunch. Eu só fiquei na cara do Tyranitar por causa do Lucario. Se não... Eu não ficaria. Porque tava muito na minha cara que ele era só esse Scarf. Pelo dano que o Ludic Bomb deu. Assim como o Pedro levantou ali. Se vocês olharam o chat. Agora a Surveillance. Ele ficou... É. Ele ficou padrão mesmo. É de ficar... Agora eu não dou Close Combat. Eu dou Ice Punch mesmo. Eu poderia até arriscar um Extreme Speed. Pra não levar o dano do Crunch. Mas eu não sei o que isso. Enfim. Eu só vou dar Spunt. Vamos ver o que ele vai fazer. Nessa range. Se ele trocar o Tyranitar. O Tyranitar já morreria por Extreme Speed. Se ele entrasse de novo com o Tyranitar depois. Agora. A única coisa que ele pode jogar aqui na cara do meu Lucario mesmo. É o Mamoswine. Dependendo do... Da Nature. E o Eoniclus. São os únicos dois Pokémons que entram aqui na minha cara. É que o Extreme Speed dá mais dano. Mas eu sei que mesmo com o Extreme Speed eu não mataria o Eoniclus. Então eu vou dar esse Punch. Porque eu posso dar Freeze. Eu não mato ele. Nossa. Não deu nada de dano. Pseyshock. Ai. Pseyshock. Que pena. Tá. Certo. Certo. Dracometro não mata isso. Eu acho. Pseyshock. Né. Tá. O Mamoswine agora é um problema. Eu acho, hein. Agora não tem muito poder assim quanto esse Impolion. Se ele dá Rush. Se eu entrar a Spiritomb ele consegue dar Rush tranquilamente. Eu acho que eu vou perder. Se eu precisar de choque. Que eu tava, eu tava pensando que era outra coisa. A verdade é que o Ice Punch deu menos dano que eu pensei. Eu não pensei, obviamente, na minha matar. Como eu tinha falado. Mas 47% eu achei pouca coisa pra um Pokémon que tava mais dois. Eu achava que o Lucario daria mais dano. Enfim. Deixa eu pensar aqui. Eu vou direto pra Togekiss. Eu pensei aqui. Era Togekiss ou Spiritomb. Eu poderia até ter calculado o dano do Dracometa no Reuniculus. Mas eu prefiro ele não fazer isso. Então eu vou dar só o Slash. Vai trocar. Roto. Agora eu preciso um pouquinho de sorte pra flinchar esse roto. Eu não preciso de tantos flinchos assim. 21%. Ele até calculou por mim. Ah não, ele calculou Close Combat mais 6. Mas não tinha o que fazer ali. Agora eu tenho que dar mais dois flinchos. Esse mais um. Não deu, óbvio. E eu tô aqui que é sempre quebrada. No sentido ruim. Mas agora eu preciso de mais dois flinchos. Vamos ver se eu consigo os flinchos. Um. Não deu. Cara, esse Pokémon na minha mão literalmente não funciona. Esse Pokémon na minha mão literalmente não funciona. Não é nem choro. Realmente nunca flincha. Eu uso ele bem raramente. E ele realmente não flincha na minha mão, cara. É incrível. Agora eu perdi o jogo. Não tem o que fazer. Até melhor eu desistir. E é isso. Acabou. Acabou com... Eu precisava muito dos flinchos. Mas não dei os flinchos. Porque eu precisaria da Toykissi ainda viva. Agora ela tá morta. Se eu trocar, eu entro e morro pra Rock. Se eu ficar, eu morro pra esse shard. Não tem o que fazer. E o resto do time eu acho que já perdeu, né? Mas tá bom. Vamos até o fim. Levar esse shard aqui na minha cara mesmo. Fazer o que? Fazer o que? Só que dá escald, eu acho. Eu dou escald, ele vai trocar de qualquer jeito. Vou aqui pro Garchomp. Mas eu acho, cara, que ele agora tá indo pro Impolion. Então eu vou usar Flamethrower. Isso. Flamethrower. Ele vai sacar o Impolion. Agora o Mamosmine, eu não sei se vai dar esse shard. Vai querer dar esse shard. Ou vai dar E-Q direto. Vai dizer que ele ganha o jogo. Eu vou... Opa, eu vou pro Magnautic. Vou riscar agora. Ih, ele predicou. Eu fui pra Magnautic, ele predicou e deu E-Q. Já me deu o GG. A partir de agora não tem como ganhar. De jeito nenhum mesmo. É isso. Eu não sei, eu não vou até o fim. Quer dizer, eu vou até o fim. Ah, Payback. Vou até o fim só por aí mesmo. Galera, quando eu realmente precisava dos Flinches até, hein. Mas eu acho que eu não deveria ter matado o Lucario. Porque aí eu fiquei muito vulnerável a ele, tá ligado? Bem, agora ele dá Spore, né. Ou ele vai trocar ou vai ficar do Giga Drain. Bem, é aceitar, né, a derrota. Porque ele não precisa de muita coisa. Ele me dá um daninho e depois... Mano, eu vou ficar até o fim. De qualquer maneira. Na Psychic agora. Ele me dá 17... 17% É triste, mas... Acontece. Eu tô com o time meme ainda. Vamos ver quanto dano ou dano do Psychic. Quase nada. É impossível ganhar. Ele vai dar Spore. Giga Drain, Giga Drain. Quando eu deixar ele vulnerável, ele vai trocar por Rioniclos. Alguma hora... Como eu tenho sustain... Como eu tenho sustain da Leftovers, é melhor eu desistir. Acabou aqui. Mas não vai ser a única partida do vídeo. Vamos logo pra próxima. Porque eu não vou deixar só uma derrota no meu vídeo. Hum! Eu vou deixar 3, boy. Enfim, vamos pra próxima partida. E galera, começou aqui a segunda partida. E o jogo tá me sacaneando nesse vídeo. Eu vou bater lá com outro amigo. Dessa vez é amiga, né? É o... Quer dizer, eu acho que é amiga, né? Mas é a raixeira aqui. Também é da avó. Apesar de tá na alt. Vou mostrar aqui o personagem principal. Aí... Cheira aqui o raixeira. Jogador aí da China, eu acho. Da China ou Singapura. E, bem... Tá com o time aí do Sweet Foru. Um dos times aí que eu poderia usar se eu quisesse. Porque eu tenho a peixe aí. Eu não lembro de nada, na verdade. Apesar de eu ter a peixe. Eu literalmente não lembro de nada. Se eu não ganho meus hábitos, é calma. É a única coisa que eu sei. Enfim, eu literalmente já tenho muitas escolhas aqui. Vou começar com o meu Garchomp. É um saco eu ter que ficar batalhando contra amigo. E ainda amigo bom. Poxa, gente. Espera usar algo que não seja um time de verdade. Que não seja um time meme. Espera usar time de verdade pra querer batalhar comigo, oxa. Enfim. Eu vou dar este frock. Eu não lembro desse Pokémon aqui em específico. Ter um golpe que possa lascar o meu Garchomp. Talvez ele tenha o Will Wisp. Mas eu duvido que ele use. Neste plot. Eu não tenho prioridade. Se eu morro pra... Eu vou ter que fazer uma pergunta aqui no chat pro... O Pedro. Tá. Falei ali com o Pedro. Porque eu não sei exatamente o dano da Milot. Que faz tempo que eu não uso ou vejo ela em campo. Então eu vou fazer uma play arriscada. Que é ir pra... A Togekiss. Eu sou imune ao Shadow Ball. Ai, Handeepore. Ice. Eu acho que é Ice, né? Enfim. Eu fui obrigado a fazer isso, basicamente. Eu vou dar Slash. Eu sou Scarf. Eu flincho aí esse Gengar. E bem. Ele usou Neste Plot. O que seria perigoso. Mataria aí quase toda a minha equipe. A Milot já aguenta um golpe. Mas não dois. E aí ela não podia fazer muita coisa, né? No máximo um Raze. Aí depois recove. Mas ia ficar nesse Lengalenga. E eu acho que ela perderia. Por favor, flincha. Pelo amor de Deus, cara. Isso. Finalmente. Esse Pokémon foi útil pra mim. Agora não erra também. Agora que eu te elogiei. Ali vai, Zapdos. Agora eu vou tentar flinchar os Zapdos até a morte. Mas eu acho que eu já nem dou dano direito nos Zapdos. 12%. E ele recupera 6% da Leftovers. Ficar aqui nessa luta não me traz vantagem. Mas eu vou tentar dar um flinch a mais. Ah, a Vocarona. A Vocarona não. Coloma dos Pokémon. Togekisa. Togekisa já tá bem mortinha. Enfim, eu vou ficar, né? Eu vou ficar aqui flinchando até não dar mais. Literalmente. Se eu conseguir matar os Zapdos, vai ser muita sorte. Mas eu acho que não. Flinch de novo. É muito flinch que eu tenho que dar pra matar esses Zapdos, cara. Eu vou dar... Ai, cara. Eu ia dar só esse e trocar. Poxa. Eu ia dar só esse Ardlash e trocar, mano. Eu não ganho. Se eu for... Eu vou continuar dando Ardlash. Por um tempo. O problema é que eu não dou nada de dano, cara. Eu não dou nada de dano. Eu dou 6%. Se eu trocar agora, ele já vai ficar 100% por causa da Leftovers. Não compensa com esse Lengalenga. Ele deve ter Headway. Então não faz sentido ele lucar. O Lucario, esse point, não dá dano direito nisso aqui. E ainda mais ele podendo trocar pro... Não, ele não trocaria pro Scissor. Enfim. Se eu for Gartump, eu acho que é a Play, né? Ou ir ali e dar... Eu não sei, cara. O bagulho é que eu não sei o set disso aqui. Eu sei que ele tem TheFog. E vou do Switch. Eu vou fazer uma Play arriscada. Ou eu não faço? Não, não. Eu não vou fazer a Play arriscada agora. Eu vou logo pro meu Gartump. Deixa eu dar uma olhada no chat. Infelizmente, não deu o Finit Finito ali. Ele deu o Switch. Então eu trocaria ali. E ficaria nisso. Eu vou dar Dracometor. 56%. Eu lembro disso aqui ser calme. O que é chatíssimo. Pelo amor de Deus. Toxic. Certo. Volt Switch. Toxic. Rush. TheFog. Não faz sentido. Ele não tem TheFog. O TheFog é o... É o Insider. Que não é absurdo. Tá, agora ele vai dar Rush. Então... Eu não sei se eu vou Lucario, cara. Que dúvida insana. Eu também penso em Roserade da Sleep Powder. Eu sou mais rápido. Só que tipo... Depois do Sleep Powder eu não posso ficar dando Slug, Slug, Slug. Porque... Eu não dou dano direito. Ele poderia ter o Requeen. Ai, que saco. Eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei o que eu faço agora exatamente. Tá. Decidi Roserade da Sleep Powder. Eu espero não errar. Ele não vai atacar agora. Rush 100%. Rush. Eu posso errar o Sleep Powder. Mas eu espero que eu não erre o Sleep Powder. Eu dei o Fringe no Ganger? Dei. Mas pelo amor de Deus. É obrigação dar Fringe às vezes. Né? Eu tô aqui. Acertei o Sleep Powder. Eu fico eu vou Lucario, hein? Porque tipo... Eu vou ficar, né? Eu vou ficar. Eu acho que eu vou ficar. Eu vou ficar aí da Slug Bomb. Tá. Ah, errei que sei, hein? Eu vou dar outro Sleep. Mas ele acordou de primeira. Ele acordou de primeira. Ai, mas ele errou o golpe. Mas ele acordou de primeira, gente. Oh, oh, oh. Abre o olho. Abre o olho. E o Heat Wave obviamente não me matava. Eu acertei outro Sleep Powder. Algumas coisas tão bizarras tão acontecendo nessa partida. A minha Togekiss flinchou. E eu não errei o Sleep Powder. Duas vezes. Eu dei dois Leap e não errei os dois. Quando eu gravo, a minha sorte às vezes acontece com mais frequência. Mas quando eu não gravo, não acontece. Bem. Se o Zap não acordar agora, ele deve morrer. É, ele morre. É só ele não acordar agora. Não acorda agora. Não acorda agora. Não acorda agora. Não acorda agora. Não acordou agora. E bem. Não sei se eu vou dar Sluggy mesmo. Olha, antes dele ir saindo na minha cara. Eu vou deixar claro que por mim eu daria Sluggy e daria HGP Fire. Mas não tenho. Ele foi esse. Isso sempre acontece, cara. Que saco. Mas tudo bem. Ah, ele é Leftovers. Que boa notícia. Agora eu posso dar HGP Fire com mais tranquilidade. Se fosse Bendy. Mas não matou, mano. Por 0.6. 1%. 1% de HP. Isso devia ser proibido. Isso devia ser proibido. Honestamente. Tancar por 1% de HP devia ser crime. Giga, Dream, Mato e Sizer? Eu não sei. Mata, cara. Tá muito fraquinho, né? 7%. Ele vai dar Bullet e Bullet. Com certeza. Então eu vou pro MyLogic. Não tem porque eu levar o dano ali. Ele deve dar Bullet. Da Rush. Ai meu Deus. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Ainda tá tudo bem. Aqui de qualquer forma. O Zapdos tá dormindo e morto. Não tem um Pokémon aqui que realmente entra na minha MyLogic. E é prejudicial. Eu posso dar Burn no Sizer com esse Scald. Tudo bem. Tudo bem. Aliás, ele foi até esperto em dar Rush. Não teria, assim, tanto, tanto lucro. Em ficar ali da... O ataque dele. Mano, eu dei 3 Scald e não dei Burn. Pelo amor de Deus. Poxa. Assim, tudo bem. Eu tive sortes ali. Mas, poxa, 3 Scald e não dá Burn. Me deixa triste. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu não tô realmente irritado. Mas estou irritado. Por não ter dado esses Burn. Aí eu levei dano. Aí agora, com o dano que eu levei. Ele fica livre pra entrar em Infernape. E me dá um Thunder Punch, talvez. Sei lá. Um Close Combat. Bendy. Não sei o que isso aqui pode me trazer. Poxa. Olha, eu não sei quanto dano isso aqui vai dar. Eu não sei nem qual o set disso aqui. Mas eu vou dar Scout. Close Combat. Bendy. Certo. Certo, certo, certo. Eu preciso da... Eu preciso da... Da Steel For Rock, cara. Vamos lá. Eu acho que eu perdi, cara. Poxa. Ele deixou o Exciser. Eu não dei Burn nenhum no Exciser. Ele deixou no caso do Rust. Se eu tivesse simplesmente a bola de ter dado o HP Fire, eu tinha matado o Exciser. Enfim. Aí vocês estão aprendendo como a minha mente funciona. Eu... Eu... Predicando. Seria melhor que o Sweet Foro. Mas eu não tenho as bolas. Pra clicar o botão certo. Na hora certa. Tá ligado? Eu sabia que ele ia Exciser, mas eu não apertei o botão. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu não tô realmente super irritado. Ou algo assim. Agora eu vou ficar e vou dar Flamethrower. É, ele só deu o Close Combat. Ah, caramba. É, isso. É a minha opção que eu tenho. Eu vou aqui entrar no Spiritomb. Evo Rose. Olha o meu timer indo embora. Ele trocou. E saiu. Agora ele... Agora... Agora ele... Se ele não dá Bullet Punch, eu vou desistir. Eu não vou trocar pra ninguém. Eu vou dar o meu HP Fire. Se ele simplesmente não dá Bullet Punch, eu declaro ele burro. Isso aqui serve também. Ok? Isso aqui serve. O problema é se ele... Se ele ficasse com o Sarge, não desse Bullet Punch. Eu ia ficar irritado. Enfim. Ele foi pro... Pra... O Hydrego. O Hydrego não me mata de Flamethrower. Só que eu não sei se eu mato ele de Slug de Bomb. Provavelmente não, né? É o Poison. É o Poison. Não dei dano. Perdi já. Provavelmente. Assim. Eu ainda posso ganhar. Eu ainda tenho capacidade de ganhar. Mas se vai acontecer, eu não sei, cara. Se vai acontecer, eu não sei. Não sei se ele vai trocar agora. Vai pro Sizer. Ele tem total liberdade de pro Sizer. Ah, ele é... Ele é... Ele não era Scarf. Ele deu crítico. Não que tenha que portar do crítico, né? Eu já perdi bem antes. Acabou. Não tem por que eu continuar essa partida. Bem. Segunda derrota do time. Eu poderia ter ganho essa, cara. Eu poderia ter ganho essa. Aí fica mais sentido ainda a derrota. Mas... Vamos lá, né? Vamos aceitar. Vamos aceitar. Vamos pra próxima, galera. Última partida do vídeo. E bem, galera. Já vai começar aqui a próxima partida. A última do vídeo. E bem. Agora vamos ver se é um player bom. Ai, meu Deus. Por que eu tenho que sofrer isso? Poxa. Mas não tem... Espeon. Mas nem daí que não tem Espeon. Por que eu ganho isso aqui? Magia Negra? Flintear ou não ganho flinteando? O Lucario não consegue se pá. Porque tem ali a existência do Quagsire. Se eu ferrasse com o Exile e tivesse... Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. É sim muito situacional. Mas dá pra ganhar. Eu vou começar primeiro com o Tiquinho Soares. E vou dar... Ai, Golden November. Mais um conhecido. Não tá na lista de amigo, mas é conhecido. Ai, cara. Eu fui destinado a sofrer hoje no vídeo. E eu... Além de tudo, galera. Além de eu só... Além de... Eu só tô perdendo aqui. Eu não importo perder. Mas eu tô perdendo o Elo e o We Hate. Coisas que eu prezo muito. Mentira. Eu honestamente não me importo com o Rank. É bem... Irrelevante. Bem... Sendo bem honesto, galera. Rank é um bagulho que não é o que vocês acham que é, tá ligado? Não é tão assim, tá ligado? Vou só dar trick. Tem muito o que fazer aqui. Se eu trickar alguém aqui... Gol bate. Hum... Serve. Porque ele é o The Fogger do time. Serve até. Brave Bird agora não vem. Eu imagino. Vem o Turn ou... Toxic. Eu sendo trick... Ele pode querer dar Toxic em mim. Mas enfim... Eu não vou pensar. Vou só dar... Ele vai dar o Toxic mesmo. Eu dei o Elastic pra garantir. Pelo menos eu já dei um chip. Já dei um ótimo chip ali no... Nesse Pokémon aqui. Agora eu normalmente bateria de novo. Mas eu vou dar Rocks. Uma coisa legal é... Ele já não pode limpar o campo. Realmente não pode limpar o campo. Fim. Agora eu fico do Rocks. Mas em vez de só perder o meu Lucario... O meu Lucario não. Quando eu faço Pokémon... Gachomp. Em vez de só perder o Gachomp eu vou Lucario. Aí eu vou levar esse Beam. Ah, agora ele se vê o... Ok. Agora ele se vê o brigado... Ah, é. Agora ele não se vê o brigado a trocar. Porque ele deu o Freeze Min. Mas ele trocou. Ok. Ainda funcionou a minha Play. Que a ideia aqui era da Rocks. E não ter o Pokémon em campo. E funcionou. Certo, certo. Por favor... Cara, ok. Tá meio ganho o jogo. Se eu simplesmente não ficar freeze. Se eu dar o dano necessário nisso. E não ficar freeze. 92%. Excelente. Ele não vai dar Recover. Ele vai dar Stiff Rock. Porque ele precisa de Rocks no campo. Exatamente. Ele tá literalmente morto. Agora eu vou dar aqui. Mesmo que ele troque... O que eu queria fazer já fiz. Que era dar dano com a Exire. Pra possibilitar um Sweep do Lucario. Agora a única coisa que eu preciso. É que o Lucario... Ok. Já matei. Melhor ainda. Ele não teve mais... Não tinha mais chance de dar Recover. Ele não é Espiritomb. Por exemplo. Agora eu simplesmente... Quero... Não... Quer dizer... Agora eu simplesmente peço. Pra eu não ser congelado. É literalmente isso. Cara. Eu não vou trocar direto. Porque ele pode dar Decharge. Ou algo assim. Tem que fazer isso aqui com cautela. Eu vou... Pra Peltite. Se ele dá esse Bin. Ele não me mata. Se ele trocar pro... Pra qualquer um. Ele leva o Sleep. E já é algo. Esse Bin. Não me mata. Tudo bem. Eu levar esse S Bin. Não congelou. Se eu dar Sleep nisso. É até bom. Eu consigo entrar super safe de Lucario. Excelente. Fiz o que eu queria. Agora vamos ao Lucario. Eu só peço pro Lucario não ficar congelado. Eu não tô pedindo milhões e milhões de reais. Eu tô pedindo pra o meu Pokémon não ficar congelado. E de quebra que isso durma esse turno. Que seria justo, né? Dormiu. Por favor, Lucario. Por favor. Se você não quer me ver irritado. Descongela. Lucario. Descongela, Lucario. Por favor. Lucario. 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 Ai, cara. Agora descongela, cara. Ai, cara. Eu vou matar o cara que criou o Freeze, cara. Por que eu tenho que sofrer tanto, cara? Eu vi o time. Já fiquei desgostoso. Mas falei, é possível ganhar. Fiz as plays certas e ia ganhar. Mas eu tinha que ser congelado. Eu tinha que ser congelado, cara. Eu tinha. Era obrigatório ser congelado. Agora eu não ganho. Agora eu faço o quê? A Toguquiz não pode fazer nada. O Gartchump eventualmente morre. A Peltite não faz nada também. Ele dá um calm in mind e ele ganha. Ele literalmente ganha. O Pory não ganha o jogo sozinho. Mas se... É tão complicado assim eu não ser congelado. Era... Era... Cara, pelo amor. Ele podia ter congelado a Roserade. Que eu não ficaria irritado. Era só não ter congelado a Rincon, cara. Além de tudo, eu não poderia trocar o Lucario. Porque essa merda desse Dugpil. Que a TC é incompetente e não quis banir. Prende o Pokémon. E eu não podia trocar o meu Pokémon congelado. Eu vou deixar as três derrotas no vídeo. E eu vou voltar com outro vídeo na cinza cheio de ódio. Enfim. Não tem o que fazer. Eu vou desistir. Desabafei. Aqui. Simplesmente nojento, cara. Eu não culpo o Lucario. Que culpa eu ou o Lucario tem em ser congelado. A menor coisa do meu oponente. O meu oponente não tem culpa de ter congelado. Eu não tô bravo com ele. Eu só tô bravo com a situação. Eu sempre tenho que ser congelado, cara. Sempre. Sempre acontece isso. Mas... É do jogo, né? É do jogo, né, gente? É do jogo. Você já congelou. Eu já congelei ali em outro vídeo de LunaJ. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou ficar com raiva momentânea, obviamente. Eu acho que o Pedro também ficou com raiva. Porque ele até deslogou. Não falou mais nada. Cara, essa partida eu ganharia sem o Frizz. A partida anterior eu ganharia se eu tivesse bolas. E predicasse ali. O estado dando o The Fog. Que foi o que complicou a minha... A minha... O meu... Complicou tudo. Mas eu tava fazendo as peças certas. O primeiro jogo eu poderia ter ganhado também. Mas era difícil. Enfim, perdi até as partidas, galera. Mas muito obrigado a quem me acompanhou nessa jornada. Vai ter mais vídeo com a Cynthia. Porque eu não aceito ter um vídeo só perdendo. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, obrigado por me acompanharem nessa jornada. E bem, não sei quando vai ser o outro vídeo de Cynthia. Eu confesso que eu tô me irritado aqui nesse final. Mas é do jogo, acontece, né? Enfim, galera. Tamo junto. Até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever e dar like no vídeo. Poxa. E comenta aí qual... Qualquer coisa. E comenta aí qual...